Música E aí E aí E aí E aí e aí Amor atipila onan, diretor da Aba Pandora Hai Gabi, Simoni Amor ame teba aeroporto Hai de primu e Gabi Bye Gabi Say bye-bye Bye-bye Do you know I'm looking? Oh amibah mata bisu lai Bisu mata bisu Bisu seng Makanya lah WK I put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but be left How many of you on tari mokot? Biii Oh magalain pengirannya Hai guaga, hai guaga Allah Yeah good job Go Shall we take the time? Maybe a feeling To me atas Niko? You're hungry Yeah whatever Yeah whatever You've heard then You're on the TV Hello guys Não fica pão em cima. Guys, onde está pão? Pão, pão. Breakfast. Bás, você tem barulho, não é barulho. Bás, você tem barulho. É isso aí. 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 Ele quer ir lá. Fiquei de novo, não. Fiquei de novo. É isso aí. Estou aqui? Deixa você ver aqui. Basta. É isso aí? Aperto ir à a minha respiração. Aperto ir à minha respiração! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.